E aí pessoal, bom, vocês já devem ter percebido que eu ando com umas ideias meio malucas aqui no closet, né? E recentemente eu participei de uma das melhores experiências com marcas, a mais criativa eu acho, a mais maluca que vocês acompanharam no blog, no Instagram, que foi com a Land Rover E aí eu tive a oportunidade de conhecer a mente, a pessoa por trás dessas ideias malucas Eu falei, gente, tem que vir aqui bater um papo comigo pra gente falar desse assunto que todo homem ama, que é carro E aí por isso que eu chamei o cara por trás de todas essas ideias geniais Que é... No closet com o Cadu O Marco Saad Ah, agora sim Bem-vindo ao meu closet Obrigado, Cadu, uma honra estar aqui com você conhecendo esse closet tão famoso Marcos, me conta, você que tá por trás de todas essas experiências fantásticas com a marca E como que isso tudo começou? Então, você sabe, né? A história da Land Rover, né? Vem desde sempre marcando como a pioneira pra muita coisa Nós conseguimos criar um posicionamento de marca que foi... Até hoje ninguém conseguiu nos derrubar em relação à nossa capacidade de superar e ultrapassar qualquer obstáculo Esse DNA de aventura E nós resolvemos então inovar mais uma vez E colocar tudo isso que tá dentro da marca, dentro do coração De tudo que a gente faz, a gente conseguiu colocar pra fora Nos eventos, nas ruas, nessas atividades de experiência Que a gente criou essa área nova pra isso Eu participei da expedição Discovery Sport Que foi o novo carro da marca, movido a diesel E aí, enfim, começou aqui em São Paulo E acabou no lugar mais improvável do mundo Então eu quero que você conte um pouquinho de como que vocês bolaram essa ideia Bom, nós criamos uma área nova que se chama Marketing de Experiência Eu coordeno essa área e nela tudo aquilo que não é propaganda é o que a gente faz Então nós buscamos transmitir a experiência de possuir um Land Rover A experiência do estilo de vida Land Rover E tudo que o nosso produto é capaz de entregar Nós procuramos fazer através de atividades de relacionamento Atividades de efetivamente conhecer o produto Experiência com a nossa marca e com os nossos veículos E essa em questão foi um desafio grande Nós lançamos o Discovery Sport Diesel No qual você foi convidado E nós precisávamos combinar Tudo aquilo que esse produto tem De capacidade de superar os terrenos De ir pra lugares que poucos veículos conseguem chegar E conciliar com a nossa fábrica no Rio de Janeiro Então nós procuramos fazer um evento Que levasse as pessoas até onde é a proximidade da nossa fábrica E mostrando também as características do carro O grande diferencial de tudo isso E pra nós é um motivo de muito orgulho Foi explorar o Parque Nacional de Itatiaia Que ninguém nunca havia feito um evento E feito um acampamento Porque você vai contar, né? Pega aí, gente Você vai contar Acampamento Não, acampamento, sei lá Você vai contar que você foi numa barraca É que o pessoal faz aí, sei lá, no dia a dia Porque eles montaram praticamente um hotel cinco estrelas A 2.400 metros de altitude em relação ao nível do mar No Pico das Agulhas Negras Onde nunca houve... O único acampamento que foi feito lá Foi pelo Exército uma única vez Nenhuma pessoa física, nenhuma empresa Havia entrado lá onde nós entramos Onde nós chegamos Isso que foi o incrível Não, gente, eu fiquei em choque, assim Eu mostrei já no blog Já fiz o post Coloquei milhares de coisas no Instagram Mas é porque realmente Foi uma experiência muito singular Muito única, né? Eu fiquei muito agradecido de ter participado Porque é... Primeiro de ter contato com o carro Enfim, de ver as inúmeras possibilidades Que existe numa SUV Como os da Land E depois, enfim De fazer toda aquela coisa off-road Que eu nunca tinha feito na vida Foram mais seis horas, né? Foram mais seis horas Com muita emoção Com muita emoção A estrutura que eles montaram Era muito real Tipo, todas as pessoas que estavam participando Elas não acreditavam Foi, de fato, a experiência com marca mais legal Que eu já fiz até hoje Olha que eu já fiz bastante Mas foi muito lindo E eu sei também que vocês já fizeram outras, né? Tipo, tão legais quanto Na Islândia, Finlândia? Como é que é? Teve uma expedição no gelo No gelo Na Islândia Não foi E teve também algumas no Brasil E a gente tem projetos ainda Tem bastante projetos Secretos E vamos ver se você vai encarar Como você já passou pelo primeiro E você gostou Porque esse primeiro é muito importante Pra ver o batismo Eu não quero, de novo, dirigir por seis horas Na chuva, na lama Mas o incrível é isso É a aventura com compostura Esse é o posicionamento da Land Rover Não existe no mercado Um veículo que tenha mais capacidade Todo o terreno Que um Land Rover Não existe Então, inclusive Já entrando um pouco na surpresa do carro que está aqui Você vai ver o Evoque 2016 lá embaixo E o Evoque tem tudo que um Land Rover pode fazer Em termos de recursos off-road É claro A família do Evoque É uma família Range Rover Então o Range Rover O grande Range Rover Que é o topo de linha Dos nossos SUVs Ele obviamente tem Todos os recursos tecnológicos Que existem no mercado hoje com a Land Rover O Evoque Ele tem tudo o que precisa Pra fazer toda aquela trilha que a gente fez Tem? Tem tudo E a grande sacada do Evoque É que ele juntou duas coisas Que nunca uma empresa Que se preocupa com off-road Ou que se preocupe com aventura O usou em se preocupar O design É, realmente Que é incontestável O design automotivo mais lindo e surpreendente Nós conseguimos com o modelo 16 Fazer o que parecia impossível Deixar o Evoque mais bonito Nossa, gente É E eu sempre costumei dizer A cerca do Evoque, Cadu Que ele é um carro à frente do seu tempo E por isso que ninguém conseguiu Sequer chegar perto Do que o Evoque promete Porque o Evoque é o carro da moda O Evoque é o carro urbano Então nós conseguimos fazer um Land Rover Que tem o espírito de aventura Que tem a aventura no seu DNA E ainda assim Seu carro da noite Seu carro urbano É o que a gente chama Que é o carro A nossa selva A selva de pedra Com o Evoque É desbravando a cidade O Evoque foi lançado quando Pela Land Rover? 2011 2011 Você falou que tem um carro lá embaixo, né? Nós temos sim Então vamos continuar o papo lá? Vamos lá Então vamos descer agora lá para a garagem Para mostrar melhor ainda O que é o Evoque para vocês Esse aqui é o Evoque 2016 Esse é o nosso top de linha É o HSI Dynamic E é isso? É uma versão que vem Com pacote esportivo Veja os assentos esportivos Em formato concha Com duas cores Uma roda especial Essa grave negra Estava lindo demais Os espelhos negros também Gente, é maravilhoso E é isso que eu estava te falando Quando você olha a linha de design Essa assinatura inconfundível de LED Aliás, todas as campanhas Que a gente tem feito Os eventos de lançamento Essas linhas de design Super harmoniosas Que vão desde aqui Do para-choque Que sobe aqui Para o capô E vai numa linha Uniforme Até o final da carroceria Essa grande assinatura Range Rover Na frente inconfundível Essas entradas de ar Aqui também Super acentuadas O para-choque mudou um pouquinho Para o modelo 16 Qual que é a diferença? Porque esse é o modelo Evoke Isso A marca Range Rover E por que aqui é bem escrito Range Rover? Porque nós temos a linha Discovery Que agora tem o Discovery Sport E o Discovery Maior Que antigamente chamamos Discovery 4 E nós temos a linha Range Rover A linha Range Rover É a linha mais sofisticada Mais luxuosa da parte E aí dentro da linha Range Rover Está o Evoke Está o Evoke Que tem mais algum? Tem o Range Rover Sport E o Range Rover Grande Que é o grande Range Rover Que a gente conhece como Range Rover Vogue Que é uma versão do Range Rover Então as linhas Range Rover São as linhas mais sofisticadas Mais luxuosas E as linhas Discovery São as linhas mais aventureiras Igualmente sofisticadas Porque nós estamos falando de uma coisa Mas cada um com a sua característica Um mais urbano Outro mais off-road Nós trouxemos o modelo mais esportivo Você observa aqui no canto da porta Todo o acabamento Essa iluminação interna Que nós chamamos de mood light Além de você poder escolher a cor que você quer Ela fica super elegante Comfortável Dá uma sensação de acolhimento dentro do carro E isso é a linha Range Rover Observe as costuras aqui no painel Isso é moda Isso é fashion É mesmo E eu sei que você entende disso Olha, costura dupla Em todo o painel Isso aqui é couro Isso aqui não é plástico Não é imitação Isso aqui é couro É couro mesmo E os assentos Se você observar A costura dupla também Em duas tonalidades Ele é perfurado Gente, é lindo E aí a pessoa Quando compra Pode escolher tudo Pode escolher Nessa versão Que é a top de linha O volante Super esportivo também Isso aqui também é couro? Aqui essa parte sim Nossa, é mesmo É tudo revestido Isso, ele é todo revestido em couro Aqui E super esportivo ao mesmo tempo Então, embora ele seja um SUV Um crossover Com a capacidade Todo o terreno da Land Rover Ele ainda assim Tem todo o apelo esportivo O apelo de design De moda Que tem aqui Toda a linha Range Rover O sistema de som mais moderno Que tem no mercado Qual que é? É o Meridian E aqui É o que é exclusivo da Land Rover Como eu te falei Ah, tem que ser o negócio do terreno Tem a seleção do terreno Que nós chamamos de Terrain Response É Você seleciona aqui Eletronicamente E ele se ajusta Ele dá uma mensagem no painel E ele ajusta Que tipo de terreno Neve, lama Você está escolhendo E você usou isso bastante Isso é muito legal Na nossa expedição Do Discovery Sport Então você vê que Todos os veículos Land Rover Dispõem dessa tecnologia Desse recurso E é o mais avançado E moderno Que existe no mercado Eu achava que era só do Discovery Todo Land Rover Os Land Rovers Discovery 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 Sport Range Rover Toda a linha Dispõe Esse painel também tem aquela coisa De quem está dirigindo Enxerga o Dual View O Dual View Gente, isso eu preciso falar Eu posso assistir aqui A televisão Ou um filme Sei lá E você está vendo o GPS Sei lá Isso não é de Deus não Gente É uma coisa muito louca Porque assim É o mesmo televisor Daí eu estou aqui Eu estou vendo o GPS E daí O Marcão está ali Ele está vendo A televisão Enfim Escolhendo música Isso é muito legal Quando você está vendo A navegação Eu posso estar trocando As músicas aqui E cada um vê a sua tela E ele não deixa Assistir a televisão É segurança Ele não deixa Eu tento de todas as formas Nós não permitimos Não permite É só o GPS Na frente não Os que dispõem De entretenimento traseiro Sim Na frente A televisão aparece Quando o carro está parado No farol O carro está estacionado Aí a televisão volta A aparecer Senão fica a tela preta Só com o som Mas na verdade Eu vou parar de ficar falando E eu trouxe aqui A chave para você Eu acho bom você Conhecer o carro E dar uma volta Com ele Eu vou Se você me prometer Que vai devolver Então Aí eu já não posso Te garantir Isso aqui é muito legal Gente A chave não tem Aquele negocinho De enfiar Eu acho fantástico É Nós chamamos de Remota De remota Exatamente Pessoal Agora eu vou dar Uma voltinha Nesse carrão Junto com o meu amigo Marcão aqui E é isso Bom Vocês já sabem Da dinâmica De sempre Escrevam Se deixem perguntas Sugestões Qualquer dúvida Que vocês tiverem Sobre a marca O carro O modelo Deixem também Que eu corro atrás E pego as respostas Para vocês E é isso Até no próximo No closet Que agora Eu vou sofrer um pouquinho Quero para mim Tchau Ela é linda Maravilhosa Gostosa E musa fitness E está aqui No closet Com o Cadu Gente Karina Bach Não percam Sou gostosa? Aham Tinha Tinha